Olha, um homem de 31 anos foi preso após cantar pneus de um carro, e pasmem os senhores. Além de estar errado, de ter cantado pneu, ter feito gracinha, ele quase atropelou dois militares da PM no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto vai contar essa história pra você. O cara tá errado duas vezes, né? O cara cantou pneu ali, fez gracinha na frente da PM e achou que ia ficar por isso mesmo, mas não ficou não. Alfredo Neto, chega trazendo as informações pra gente pra você. Um homem de 31 anos foi preso por desacato e também por condução de veículo automotor embriagado na noite de ontem, já quase começo de madrugada, no bairro Novo Oeste. Por volta das 23 horas e 40 minutos, policiais militares foram chamados pra comparecer lá no bairro Novo Oeste, no Residencial Ema, aonde um homem estaria brigando ali com o familiar. Ao chegar no local para atender a ocorrência, os policiais conversavam com as partes envolvidas nessa discussão, quando uma outra pessoa virou a esquina cantando pneus e quase atropelou os policiais militares. Os mesmos deram ordem para que o motorista parasse o veículo Gol de cor preto e o motorista apresentava estar embriagado. Com muita dificuldade, ele conseguiu parar o carro. Ao ser questionado sobre os documentos do veículo, o homem disse que não estava carregando essa documentação e que a esposa dele, que era passageira do carro, iria até a casa dele buscar. Os policiais deram ordem para que o homem ficasse no local. O mesmo não teria obedecido e tentado sair a pé, conversando sozinho. Ao ser questionado pelos policiais, o homem teria ofendido os militares, dizendo que conhecia os direitos e que os policiais eram o filho dela. O homem recebeu voz de prisão por desacato à autoridade e por conduzir veículo automotor embriagado. O mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante.